Cara, uma coisa literalmente muito bizarra, mas pelo que eu fiquei sabendo, o João Caetano começou a beber álcool pra esquecer a Bia. Cara, um cara que é cristão, não fala palavrão, se perdeu no mundo das drogas. Mostre o vídeo! Não. Eu não quero que vocês sigam o meu exemplo. Eu sei que nesses últimos anos eu venho incentivando vocês pra... Bora. Pra não beberem, eu quero que vocês continuem assim, mas eu cheguei a um ponto em que eu preciso tirar a minha ex da minha cabeça. E eu já ouvi falar que a bebida faz a gente esquecer dos problemas, então mesmo que seja contra aquilo que eu digo, nesse momento... Vai esquecer num momento e depois a tristeza vem muito maior. Eu vou ter que recorrer ao pior caminho. Ah, não! Ah, não! Mas que pobreza, véi! Esmirnoff? Aqui? Não! Irmão, tu tem 11 milhões de inscritos, cara! Tu pode comprar o que tu quiser! E tu compra esmirnoff de 30 conto! Porra, irmão, tu comia ração, cara! Esmirnoff. Vai fingir que não sabe o que é Smirnoff! O que é que eu compro, será? A traits do meu irmão, é só... Ah, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, se ele pegar as coves, eu pulo da sacada, eu pulo, eu pulo, cove, 16 reais, caraca, barato, sozinho não vou conseguir fazer isso, então eu vou jogar na Playzzy, quer ver? Oi, mano, oi, esquilo, tudo bem? E aí, de boa, você também? Viu, deixa eu te perguntar, eu sei que é meio estranha estar te ligando, perguntando sobre isso, mas qual que você acha que é melhor? Essa Smirnoff ou a Siroque? Ah, que porra de Siroque, cara? É Siroque! Siroque! Porra, tem um K aqui depois? Siroque? Eu, hein? Porra, uma custa 20 reais, outra custa 200, qual será que é a melhor? Siroque? Siroque? Ué, mas pra que você tá comprando isso? Pra beber, mano, eu quero começar a beber. Não, mano, pra quê, velho? Porque eu preciso esquecer da minha ex, entendeu? Ah, enfim, você vai me ajudar ou não? Não, não faz isso, velho. Bacardi. Tanqueirai é God, hein? Não adianta nada. Bacardi. Meu, primeira vez que eu passei mal com bebida, eu tinha 16 anos e foi com Big Apple, da Bacardi. Vai piorar, velho, isso não vai adiantar nada. Esquilo, me ajuda. É, eu nunca mais bebi álcool na minha vida. Não, eu tô te ajudando, irmão. Você vai ficar com ressaca, você vai acabar com a tua semana, você vai ficar três vezes pior, irmão. Não faz isso. Tá bom, você não quer me ajudar? Tem outra forma de resolver isso. Tá bom, não quer me ajudar, eu vou comprar... Vou comprar um cigarro. Imagina? Eu vou levar essa Smirnoff aqui. Essa aqui que eu quero. Não é ruim, mas não é das melhores, né? Padrão. Ah, Esquilo, o que você tá fazendo aqui, cara? Você não foi contar pra minha mãe, né? Nossa. Que amigo, hein? Oi, gente. O que você tá fazendo aqui? Tô tentando. O que você acha? O que foi, mãe? Tô tentando. É verdade. Pô, Esquilo, tu é a pôr de um X9, hein, cara? X9 pra cacete, hein, irmão? Porra! Dedo duro do caraca, mano. Eu, hein? O que o Marcos me contou, João Reino? Marcos? O que ele te contou? Eu contei, né? Que você tava comprando bebida, cara. Mano, que tipo de amigo... Pô, o olhinho do Esquilo é sacanagem, né, cara? O Zoinho tá puto. Tá puto, o Zoinho. E tá adendurando pra Lucy. Tá com cara que os dois têm um caso, hein? Hein, Marcos, Esquilo e Lucy? Quem acha que os dois têm um caso, digita 157 nos comentários. Isso aí tá muito estranho. Do nada o Esquilo entra na mitologia Caetano. Agora tá próximo a Lucy. Eu não sei de nada! Eu tô te ajudando, cara. João, esse que é teu amigo, João Caetano. Ele tá tentando te ajudar, João Caetano. Não, galera... Você tá fazendo isso, João? Mãe, eu tô mal. Mãe... Esquilo tá em... Esquilo, para, cara! Não, deixa eu... Que tipo de amigo é esse? Tá te ajudando. Meu Deus, eu não acredito, João Caetano, que isso é verdade, João! Mãe, qual o problema? João, como qual o problema? Você nunca foi disso, você nunca bebeu na sua vida. Você vai começar a estragar a sua vida agora. Faltou um pode, hein? Não, não é assim que você resolve as coisas. Não vai pegar. Você é homem, cara. Você não vai pegar. Eu vou guardar. Eu não quero que você se enfie numa bebida. Você não... Guardar pra ela usar depois. Não é assim que resolve. Eu não vou deixar o meu filho estragar a vida dele. Mãe, isso não vai tentar nada, João. Não, não, não quero saber. Eu sou de maior e eu... Não, me dá aqui, João. Meu tecido, mãe. Me dá. Solta. Escuta ela. Escuta ela, por favor. Me dá. Eu já sou de maior. Eu faço o que eu quero da minha vida, mãe. Escuta ela. Eu não sou mais um bebê. Me deixa. Escuta ela, cara. Escuta ela. Me deixa. Cara, eu tô chocado, viado. Solta. Isso não é você, meu filho. Para, por favor. Deixa eu guardar. Não. Deixa eu te... Agora eu vou perguntar. Quem vocês acham que influenciou o João Caetano a bebê? E sabe o que vocês vão falar? Você. 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 Sendo que eu nunca bebi álcool desde que eu passei mal com bacardia Big Apple lá pra meados de 2008. Vocês nem eram vivos, cara. Né? Porque eu tô velho já, né, rapaziada? Ó. Velho, barbudo, sem cabelo, tatuado. Eu tô... Sabe aquele cara que a avó de vocês vê na rua e fala assim, menino tão lindo, se estragou. Menino tão lindo, se estragou. Sou eu. Solta. Solta. Eu não sou mais uma criança, mãe. Não é assim que você joga essa coisa, né? Mas eu quero. Eu preciso passar por isso. Proente de amor. Procurei em mente na vida noturna! Ahahahah! Ahahahah! Eu vou lá assistir aqui da Zona Sul! Eita porra! Ahahahah! Todo amor. Eu amo meus inscritos. Vocês são tudo pra mim. Só vocês não me abandonam, né? Um beijinho aqui, meus inscritos. Ai, eu dou! Essa é pra você, Beatriz! Eita, barriga de cadela, véia! Eu procurei. Eita, porra! Eita, porra! Que isso! É como se que é de... Idiota! Brasil! Brasil! É o jogo da galera com a gomis. Só bem, boi, ma... Ahahahahahahaha! Cara... É o melhor vídeo da história do João Caetano, tá? Eu, ó... Isso que a gente assistiu cinco minutos. Eu nunca vi nada melhor que esse vídeo. O melhor vídeo que eu já assisti do JC. Você tá triste, véi? Que isso, tá? Baixa o volume aí, mano. Você não tá bem, não, véi? Você não tá bem. Poxa, eu tô melhor que nunca. Olha a sua situação, mano. Olha lá, baixinho. E canta comigo. Ei, deixa eu te perguntar. Nós estamos indo viajar? Você vai lá pra casa. Eu já falei com o Caio. Vai passar um tempo lá em casa. Então quer dizer que a gente vai ficar juntinho? Não é sério, mano. O bobo é que é pertinho da casa da minha ex. Eita! De olho naquela maravilhinha. Caramba, irmão. Você velho já é barbado. Cheio de responsabilidade. O melhor é a tetinha, que parece um salame. Com essa situação, cara. Eu tenho, meu amor. Então eu vou dormir um pouquinho. A minha é igual. A minha é igual. Cara, essa mãozinha aqui do João Caetano já já tá aqui, ó. No pinto do esquilo. Ah, só deu de novo. Tive que sair. Sair desse jeito. Sem meu perfume não é nada que é. Ai, ai. Para, João. Qual é o nome daquela mulher? Para você, irmão. Deixa eu ser feliz. O que você tá fazendo, mano? O que você tá fazendo, mano? Para aí. João, para aí, João. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, irmão? Beatriz! Para, mano. Beatriz, eu te amo. Ai, meu Deus. Beatriz, minha princesa. Olha isso que você tá fazendo, irmão. O que foi? Meu amor. Bozina, buzina, buzina, buzina. O que você tá fazendo, mano? Eu não vou buzinar, mano. Eu não vou. Para. Psiu, psiu. Olha, ela vai aparecer lá. Que princesa. É isso. Tá sem camiseta, irmão. Qual o problema? Eu sou gostosão. Meu amor, meu amor, eu te amo, Beatriz. Não foi culpa minha, eu tentei. Meu Deus. Eu amo você. Eu te amo muito. Vem me dar um beijo, por favor, minha linda. O que é isso? Como eu amo. O que é isso? Você tá achando isso legal? Eu vou tentar, mas ele tá doido. Eu não sei o que eu faço. Desce aqui, pelo amor de Deus. Ela vai descer mesmo? Mano. Se comporta. Cara, depois disso tudo, eu tenho certeza que o JC vai ficar... Bad. Mano. Eu tô comportado. Não tá no beijo, né? Doente de amor. Caramba. Esquilo, você acha que os meus vídeos são bons? Olha essa pergunta que você tá fazendo, mano. Ué, é só pra perguntar. Deixa eu ficar apresentável com a peita do... Caramba. Olha isso, mano. Olha o feio. Os vizinhos estão olhando, mano. Olha o que você tá fazendo com a sua vida, mano. Eu tô fazendo o quê, velho? Não, não desce, não desce, não desce. Pera aí. Deixa eu descer. Eu tenho que produzir conteúdo para as redes sociais. Doente de amor. Cara, eu tô desacreditado, tá? Oi, minha princesa. Oi? Você tá bebendo. Nossa, você é realmente muito maravilhosa. Você tá bebendo? Isso é muito gostosa. Eu não tô falando por mim, tá? Eu tô falando que eu acho que ele... Eu acho que ele ia falar isso, tá? Cara, não tenho que nem justificar isso, tá? A amiga de mulher para mim é homem. Porra. Eu tô. Só um pouquinho para esquecer você. Eu tenho tempo de pedir. Você não quer tomar um pouquinho comigo? Obvio que não. Você sabe que eu nem bebo. Nem gosto disso. Só um pouquinho. Namorada de amigo para mim é homem. Tchau, Caetano. Por que você tá fazendo isso, cara? Tira o carro da rua. Vambora, mano. Olha o que você tá fazendo, velho. Meu amor, por favor, volta comigo. Me dá um beijo, por favor. Sai, João Caetano. Me dá um beijinho só. Sai, João Caetano. O que é isso? Você vem aqui na minha casa bêbado. E acha que o quê? Eu vou voltar com você? Eu vou te dar um beijo? Tá doido? Que isso? Quando você tava comigo, você não era assim, não? Sim, como? Você tinha... Ué? Assim como? Desse jeito. Vamos, vamos. Você não... Perdoa. Hahahaha! 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 Eu vou morrer, viado. Hahahaha! Tu, sai. Vamos, vamos. Hahahaha! 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 Nem gosto de loira mesmo. Hahahaha! Hahahaha! Gente, de amor, se ela não me quer, eu não vou querer. Eu vou levar ele embora. Tchau, loira. Bebi só um pouquinho, só... Começa a pensar nas coisas que você tá fazendo, tá bom? Porque quando você tava comigo, você não era assim, você não bebia. E agora tá como? Olha isso. Só saindo pra balada, bebendo, o que é isso? Você tá achando isso legal? Começa a colocar a mão na tua consciência e ver as coisas que você tá fazendo, porque tá bem feio isso. E desse jeito, óbvio, que eu nunca vou voltar com você, porque eu não quero alguém assim do meu lado. Toma! Agora vai ele embora. Tá, bota o cinto. Põe a casa ali na esquina. Bota o cinto, cara. Ah, o cara é chato. Você vai ser minha mãe? Tá vendo o que você fez, irmão? Assim você nunca vai ver se volta com ela. Vamos dar uma mensagem pro JC agora, eu vou falar que esse é o melhor vídeo que eu já assisti na história do canal dele. Nossa, eu vou ficar aqui, mano. Caramba! Ô, Caio, obrigado. Você é o meu melhor amigo. E o Caio sabe que eu tô aqui? O que foi? Onde chamou o quarto? Lá pra cima? Embaixo. Ah, tá. Doente de amor. Aí não, mano. É o banheiro, pô. É ali. Acabei de avisar ele que foi o seu melhor vídeo que eu já assisti dele, velho. Esse vídeo ficou bom, mano. É que? Esse vídeo ficou bom. Aquela hora da bebida. Caramba. Ele bebendo. A musiquinha. Pô, o editor mandou muito, cara. Opa! Calma, irmão. Ô, tá querendo me agarrar? Eu não gosto das coisas não, parceiro. Tira a mão de mim aí. Liga o ozinho pra mim aí, então, velho. Ai, caramba. Doente de amor. Procurei remédio na vida noturna. Meus inscritos. Eu amo tanto vocês. Eu também te amo. Puxou o ozinho. Pede o like e se inscreve no canal. Vai dormir, João, pelo amor de Deus. Dá like e se inscreve no canal, gente. Caramba, faz tempo que eu não peço o like. Deixa o like. Quantos vídeos esse like pode pegar? Quantos... Quantos likes esse vídeo pode pegar? Vamos ver, então. Deixa esse meu like. Boa noite. Tchau. Eu te amo, João. Eu te amo.